E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Rante. Rapaziada, mano, e é o seguinte, hoje é minha primeira fisioterapia, tá ligado? É aqui perto do Lago Igapó, pra quem conhece Londrina. Aqui é o Lago Igapó. Ali, ó, Instituto do Joelho. Rapaziada, é hoje, mano. É hoje a minha primeira fisioterapia. E eu quero gravar pra vocês, porque, velho, eu não sei se vai doer, eu não sei como é, eu não sei o que vai fazer. Pai, você dirigindo dá medo. Você tem a preferência e você tá parando pro carro. Pai do céu, mano. Eu não posso andar de carro, rapaziada. E eu tô deixando meu pai me levar pros lugares. Na verdade, é o primeiro lugar que eu tô indo com ele. Mano, dá medo. E ele parou o carro no meio do nada. Será que eu consigo? Nossa, pai. Lembra, quem lembra que eu deixei o golfe dele com ele e ele bateu cinco vezes o golfe. Cada dia era uma batida. Se não tiver aí pra dirigir, olha como ficou. Nossa, pai do céu. Não, tá bom. Mas obrigado que você me trouxe aqui. Sério, Léo? Mas na volta eu volto dirigindo. Porque a perna esquerda, rapaziada, eu tirei o curativo e olha do jeito que tá, ó. Os pontos tá top, já tá tudo sequinho, já tá fechando, já. Já desinchou um pouquinho do roxo. Já tá um pouquinho melhor. Ou seja, pai, eu tô começando a mexer o pé, ó. Pra cima, pra baixo. É, vamos voltar então. É, tá de boa. Mano, vamos nessa. Porque, velho, hoje... Eu já falei, velho, minha primeira fisioterapia, eu não sei como vai fazer isso. Vai colocar elástico no pé, vai mandar pular corda. Se mandar chutar uma bola, não sei, tá ligado? É verdade. Vamos ver. Porque, rapaziada, sabe o que eu tô pensando? Se a mulher me liberar já, se ela ver que eu já tô bem, que eu já tô podendo andar, eu vou pra casa. E é uma coisa que eu quero muito, tá ligado? Eu quero, tipo, ir lá na casa com os amigos, saber o que eles estão fazendo. Aí, em casa tem internet boa, tem computador. Aí eu posso gravar vídeo de jogo pra você, mano. Vou jogar Free Fire. Nesse tempinho que eu fiquei aqui de repouso na casa da minha mãe, eu comecei a jogar um jogo nervoso, que eu quero jogar muito com vocês. Quer ver, ó? O nome do jogo é esse aqui, ó. É, Among's. Quem tá curtindo o Among's aí, mano, já deixe muito likes, porque eu quero trazer esse jogo pra vocês assim que eu for pra casa. Tô com saudade dos meus amigos, todo mundo. E depois que sair da fisioterapia, eu vou ver com a mulher, se eu vou poder realmente ir pra casa depois de hoje. Ou se não... Ô, pai, pega amuleto. Como que eu ando? Não, não. Nem sabia mais. Tipo assim, eu consigo andar já, rapaziada, ó. Tipo, só que a mulher não pode ficar sabendo que eu tô andando sem muleto. Senão ela vai falar que tá forçando o joelho e ela não vai me dar alta nunca. Ô, minha mãe já tá me ligando pra saber se eu cheguei, ó. Oi, mãe. Perderam? Não, tô chegando, chegamos já. É o pai, o pai e ele é muito devagar. É, eu fiquei com medo de frear, ele bateu o joelho com tudo, é culpa ser minha. Que tudo acontece comigo. Tá, tá, mãe, cheguei já, tá? Beijo, tchau. Oi? Ih, tá no meu voz. Beijo. Beijo, te amo, tchau. Tchau. Nem falou o que, amor. Bom, deixa eu guardar aqui, então. Você viu, né? Tá atrasado com o pastor. Tá doidão hoje, moleque. O negócio não é fácil não pra você, hein? Tá na altura certa? Não sei. Você que tem que ver, tem uma telinha aí, ó. Bom, rapaziada, eu tenho que entrar de muleta, porque é igual eu falei pra vocês. Se a mulher que me vier andando sem muleta, ela vai me dar alta. Cadê a minha máscara? Aqui, ó. Bom, rapaziada. Isso aqui tem que sair. Tá bom, Léo? Meu Deus. Olá. Olha esse padeiro ali, ó. Oi. Olha lá quem me dá, Léo. Olha, eu vou ligar ele. Eu vou levar você direto lá, porque a gente vai perdendo dinheiro. Vamos, afinal, você retorna comigo. Paralho. Tomou bronca. Bronca, gente. Cadê a meia, Léo? Eu já tirei. E... Não, senhora. Duas amanhãs de meia, Léo. Ai, tomou a segunda bronca. Ah, você ia falar comigo, ela tava dormindo. Né, Léo, né, Léo, Léo? Terceira bronca. Não tem meia de compressão. Chegou atrasada na fisioterapia. Léo, mantém a meia, tá? Tá, vamos dar uma leitura de espontas, só pra dar uma espontas, tá ligado? Mais pra seis? Mais, gente. Ó, tá bem certinho. Tá ótimo, espontas, muito bonitinho. Tá ligado? É super legal. É. Dois com a meia, tá bom, querido? Só de cura pra tomar tanto, né? Então. Deixei ela todos os dias. Quando nós tirarmos espontas, nós tiramos a meia. Tá ligado? Deixa um pouco essa terapia, depois tá só a feita. Obrigado. Vai na outra canta. Vamos conversar com o primeiro. O que que aconteceu? Como que você rompeu isso daí? Ah, foi jogando bola. Ah, assim, ó. Era campo, o que que era? É quadro. Quadro? Mas aí você fez um colho sozinho, como que tal? Rapaziada, é o seguinte, eu vou conversar com ela como tudo aconteceu. Aí na hora que for fazendo as coisas, pode mostrar. Sim. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazendo, como que vai ser a recuperação. Fechou? Agora vai ser mais um hino. Uma conversinha. Primeira vez. Tá bom? Bom, rapaziada, já deitei aqui. A gente ficou conversando, falando sobre a lesão. E aí, enquanto eu conversava, eu falava, ela vai fazer massaginha ali, tirando ali o inchaço. E agora ela falou que eu tenho uma missão, eu tenho que levantar aquele negócio ali. Pode? Tentar? Vamos lá. Não sei se eu... Vamos tentar. Vamos ver. Até que deu? Tá fácil. Aham. Ó, foi top, hein? Doeu? Não. Não? Não. Tá muito leve? Ah, tá bom. Tá bom? Não sei quanto é leve. Tá bom? Ela falou que vai me dar um choquinho agora pra contrair os músculos. E eu acho que a recuperação tá indo legal. Tá indo bem, né, pai? Tá. Ela falou o seguinte. Agora ela vai dar um choquinho, colocar ele na perna. Tá, pai? Ai, ai. O choquinho não vai ser muito forte, não. Pouquinho. Pouquinho? Você vai aguentar. Tá bem. Vai. Nem começou ainda, moço. Tá fazendo? Para. É mais ótimo. Só de cornetão. Só pegando um dos pro outro. Chocou. Com 220, hein, Léo? É. Vou começar. Vou aguentar. Ai, que medo. Já começou? Não. Subiu. Vai e volta. Sentiu alguma coisa? Não. Ah, eu senti. Ah, tá. E aí, no trago ou pode ir mais? Não, pode ir. Pode ir. Nada. Vai subir agora. E aí? Beleza. Eu tô sentindo, tô sentindo. Vou vir mais ou tá bom? Ah, pode subir, pode ir. Só dá um ver na hora que começa. Depois eu... Já vai com cima, né? Ó, vai subir de novo. Tá. Vai. Tá forte? Ou tá bom assim? Juendo? Tá, tá bom, tá bom. Vou subir o outro agora. Tá. Azul. Esse aqui. Opa, muito. Ai, bom, 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 bom. Bom? O outro. Agora foi todos. Tá bichinho aqui. Tá forte como tá? Não, tá bom. Comenta. Nossa, tremendo tudo na perna. Exato. Nossa, tá tremendo pra cacete agora. Pera aí. Não, pode subir mais. Pode mais? Aham. Agora foi. Agora foi. Meu Deus do céu. Puxa a ponta, dobra essa perna. Puxa a ponta do pé pra você. E levanta a hora que vira e choca. Ó, tu começa a levar e sobe. Sustenta. Segura. Segura enquanto vai choca. Segura, 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 segura. Nossa, que lindo pra cacete. Fiz de novo? Não. Não. Vamos, 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 vamos. Segura, 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 segura. Desce. Nossa do céu. Agora eu vi que uma boa pegada, hein? Vai, 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 vai. Subiu. Desceu. E desce. Segura ainda mais um pouquinho. E desce, desce. Vai. O que que vem com o joelho do chão? O bom que acostuma, né, daí? É. Aí a gente vai aumentando. Ah, não? Se começar a ficar leve, a gente aumenta. Mantém, 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 mantém. Você acha isso aqui difícil, hein? Esse aqui é mais difícil ou o de outro? Não, tô piorando. Ah, tá. Mas hoje é um dos... Hoje é o terceirinho ainda. Meu Deus. Eu pensei que ia ficar só na massaginha. É, né? É uma passe. Tá uma da hora. Bom, rapaziada, vou ficar fazendo essa repetição aqui. É... Enquanto eu levanto a perna, tá dando choque. Aí o... O nervos... Eu vi isso. Ele põe um praio. Ele põe um praio. Aí é difícil de manter a perna levantada. Vocês acham que deve ser fácil? Não é não. E o choquezinho tá fora, né? Meu Deus. Bom, agora que eu tô indo pro próximo exercício, eu volto. Esse exercício, você vai ter que apertar e segurar enquanto tiver o choque. Você vai sustentar lá embaixo apertando, exato. Você vai fazer esse movimento. Enquanto tiver o choque, você vai estar apertando a bola. Tá. É, eu tenho que segurar e apertar. Tá. Pelo jeito que você falou, vai ser difícil pra cacete. Mas eu nem. Vamos ver. Ela vai colocar o choque, rapaziada, e ela tem que apertar a bola pra baixo, assim, ó. Botão, hein? Aham. Vou só mais um. Moço, tá apertando muito botão, hein? Já tá aí, moço. Ó. A hora que vir... Aperta. Aperta. Vai lá. Aperta e mantém agora. Segura, segura. Apertando, fora. Estoura a bolinha. Estoura a bolinha. Vamos, 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 vamos. Mantém, mantém. Continua, continua. Aperta, aperta, aperta. Foi. Pra descansar. Esse aqui eu acho que é mais fácil. É mais fácil? É, eu tava ficando na cama já. Esse é a primeira vez, né? Vamos ver. Mantém, 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 mantém. Vamos, 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 vamos. Continua, continua. Aperta, aperta. Aperta, sei lá. O choque tá fraco, pode aumentar, como que tá? Ó, tá bom. Se ele não quiser aumentar, pode aumentar. Caramba, ele também. Aham. Aí, muito botão que você aperta aí. Agora, aumentou muito. Isso ele corta. Bora lá. Nossa. Mantém, mantém, mantém. Aí. Eu vou ficar bom de futebol, gente. Vocês vão ver. Não, curte bom. Aperta, aperta. Vamos lá, vamos lá. Mantém, isso aqui eu vou puxar. Vamos, vamos, vamos. Furo. Aperta, aperta. Bom, gente, eu vou fazer mais repetição desse aqui agora, antes de quando for mudando os exercícios eu vou voltando, demorou? Bom, gente, acabou aquele outro exercício, tá tirando a máquina de choque, moça. Ela tá me explicando, gente, eu acho que é melhor pra ela explicar, mas ela falou que um exercício é pra... Fibras rápidas. Fibras rápidas. Fibras rápidas e outro pra resistência cardíaca, que é a fibra lenta no índice. Esse aqui a gente tava fazendo então pras fibras... Lentas, pra pegar resistência. Pra pegar resistência. E a outra pra força mesmo, força muscular ali mesmo. Fortência. Aí, só pra vocês entenderem, na minha perna eu tenho um pouco de força, pode ver, o músculo ele salta um pouquinho pra fora. E nessa aqui, ó, eu posso forçar, ó, eu tô forçando já, e ela não tem a mesma força do que essa. Aí ela falou que esse aparelho serve pra... Para recrutar mais fibras. É, serve pra isso, pra recrutar mais fibras. O que que é? Enquanto eu tô fazendo um exercício, ele tá dando choque. Aí parece que eu tô fazendo essa força aqui, nessa perna que não tem força. Então eu tô voltando aos poucos até a mesma força que eu tinha antes. Depois tem que voltar pra academia. Hoje é o primeiro dia. Então eu também tô entendendo, assim, como vocês estão. E eu acho que eu vou tentar passar tudo que eu tô aprendendo pra vocês, tudo que ela tá falando. Eu tô falando também. Qual que é o plano da massaginha? Ah, não. Vai dobrar o direito. Não vai passar mais dolorido. Tá tão bom botar a massaginha. Vocês não viram a massaginha. Tá bom, assim, com o creminho. Vai virar de barriga pra baixo. Tá aí, pra baixo? Ah, você vai virar tudo eu não, né? Não vou me dizer. Molim, molim, primeiro dia. Que gosto, você é? Primeiro, estica tudo. Estica. Como tá aí, muito dolorido pra esticar? Não, tá de boa. É isso? O principal que a gente precisa é esticar todo esse joelho o mais rápido que possível. Você já tá esticando bem. Então ele já tem retalho de trabalho e ganho já. Ah, tá. Agora, tenta me mostrar até onde você consegue dobrar, gente. Onde você sente? O ponto ou dentro do joelho? Novo. Vem? Pode descansar. Novo, no máximo, no limite. No máximo? É. Quatro dedos aqui pra chegar. Vamos chegar na bunda hoje? Vamos. O cabelo, só pra chegar até 90 ele pode chegar. E aí? Tá. Vem devagar. Tá sentindo o ponto? Não, eu tenho que ir lá dentro, mas se você tá correndo atrás dele, tá melhor. Chegar até 90 aqui pra não forçar o menino. Tá. Tudo bem? Aham. Entendeu? Um pouquinho. Mas é suportável. Pra mim sempre vai doer, só meio dourão, tá? Esse aqui é a maior tristeza da recuperação, dobrar todo o joelho. Mas o seu tá super bem. Sério? Primeiro dia difícil já dobrando o que a gente poderia dobrar em um mês ali, ó. Sério? Feliz então. Tem semana, na verdade. Eu acho que a pessoa olhando aí, eles estão falando, nossa, que ele só tá fazendo isso aqui, ó, com a perna. Gente, eu acho que eu não conseguiria fazer sozinho. Tipo, igual... Utilizar. Ó, já é muito ruim, ó. Aí, na verdade, entrou outra coisa também. Você tirou... Pra fazer seu nobregamento, você tirou o enxerto daqui. Tá vendo? Tem um roxo aqui, não sei se você consegue ver. No vídeo até vai dar pra ver. E aí, esse ponto aqui é da onde tirou o enxerto. Aí tá dando... E é justamente o músculo que dobra o joelho. Por isso que você fica com maior dificuldade no dobro do joelho. Por isso que quando você apoiou, e você... Eu dei uma ajudinha pra ele. Isso. Na hora que você... Tá fazendo fisioterapia, filha. É? Tá fazendo fisioterapia. Tá aprendendo. Na hora que você apoiou, eu consegui colher pra trás. Eu tava vendo que sozinha, eu já não tava conseguindo. Pode levantar. Uhum. É só te ensinar a andar novamente com a sua perna daqui. E aí, a gente fecha por hoje. Ih, Lu. Fechou. Então, você pode apoiar essa perna aí. Não é tal, você tá vendo a minha mão. Uhum. Então, você tem que usar a muleta quando você for apoiar a perna da cirurgia. Então, você for apoiar ela. Coloca o peso na muleta. E aí, aquilo você anda normal. Mas aí, apoia o pé da cirurgia. É sempre calcanhar, punta com o pé. Uhum. Fazer esse movimento. Na hora que você for apoiar a perna da cirurgia, você usa a muleta. Aqui, você anda normal, vai apoiar pra ser junto. Vai lá no comecinho. E você vê a máscara na segurança. Exato. Pra tirar as pernas, você não pode apoiar tudo aí. Você tem que fazer um processo aí. Então, vai lá. Aí, apoia a muleta. Você tem que tirar um pouquinho do peso. Isso. Aí. Deixa o negócio fluir. Como se você estivesse andando no irmão. Aí, disse certinho. Tá mais de boa. Olha pra frente. Dá uma alinhada nesse corpo ali. Tá pronto? Tá. Sabia não. Certinho. Tá. Tá. Acho que a mais difícil é de mudeira que você vai melhorar. É. Ó. Tá sempre que luta. Não. Sempre que luta. Só é a coisa que você for levar a perna, você vai resolver. Eu vou. Ó. Ó. Tá. A mais difícil é que isso aqui. É. Acostumado. É, Ju Pra gente também A gente faz esse movimento Eu tenho que acompanhar É a sua caminhada Beleza? Fechou por hoje Em casa faz um gerinho E aí na porta Obrigado Ah, rapaziada É um corte pra casa Mano, vocês estão gostando desse vídeo de fisioterapia A próxima vez que eu vier eu posso gravar pra vocês Não tá tudo específico Às vezes eu gravo num vlog meu Deixa eu perguntar, eu tô na casa da minha mãe Ela vai estudo pra mim Mas do jeito que eu tô, sabe que eu posso Voltar pra casa? Tipo, eu tenho um Conce de escada Melhor ainda não, escada, subi escada Você tá uma seguradinha Essas duas semanas, até tirar os pontos Tentei, gente Até tirar os pontos é melhor Tomar cuidado Então tá bom, beleza? Fechou? Vamos partir pra casa? Vamos contar pra minha mãe que deu tudo certo Que ela vai abusar Ó, apoia Apoia essa perna Às vezes eu não mudou Às vezes eu fico muito preguiça Obrigado, hein? De verdade Aí é só não abuso, tá? Tá bom, pode deixar Gê-linho a gente chegar Gê-linho Bom, depois de uma fisioterapia Já tamo aqui no carro Viemos aqui no McDonald's Porque meu pai Tá morrendo de fome Falou que tá com fome Que ia comer McDonald's E... Mentira, foi eu que falei Pelo que eu queria comer É lá do outro lado, pai Eu não gosto Quando meu pai dirige Parece que vai dar tudo errado Parece que ele não vai dar certo Eu tô sentindo? Vira, vira, vira Vamos pegar o pneu Nossa, apelou de trás, Léo Por favor, juro que você vai receber da frente Ah, tá Ó o Renan gay aí, ó Oi, Renan O Renan? Ah, não, não é, não Não é Mas parece, hein? O carro da mãe dele E a bomba do Renan tá na oficina Aí ele fica com o carro da mãe dele Pensei que já fosse o Renan Me desculpem, me desculpem Ela só é bom Ela já tá com o meu corpo por toda hora Não é que a gente fica lá lá Gente, é melhor pra vocês Um lanche deliciosos que a gente comeu, velho Vamos partir pra casa Às vezes vocês queriam ver o lanchinho Mano, me segue no Instagram que eu postei lá, velho Ó, só pra quem não viu então, ó, mano Lanchinho nervoso Rapaziada, você é mancada Eu esqueci de gravar Por quê? Tá com fome, comi Tava, sei lá, esse lanche é feito pra quê? Pra comer, não pra gravar Então, mano, comi o lanche Tava indo pra casa pra falar pra minha mãe Que eu já tô de recuperação Vai, eu vou falar pra mãe o seguinte Parece um negócio de escola, Léo Não, recuperação do joelho Vai, eu vou falar o seguinte pra mãe Que a mulher já me deu alta pra ir pra casa Já pode subir escada, ir na pipa É, jogar bola Isso Vou falar pra mãe, vou falar pra mãe Só pra ver a reação dela Mas você tá bom É, vamos ver Demorou Bate Os caras do mal, né? Vamos partir pra casa então Assim que chegar lá em casa Bye bye Ai, 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 cheguei em casa Ô mãe 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 Vem cá Foi bom, deixa eu falar pra você A mulher pegou a minha perna assim Feio assim, fez assim Colocou 95 graus, 90 e 10 É, ficou 27 graus negativos Ai, que exagero Ai, ela falou que eu tô liberado já Mentira Posso ir lá pra casa do menino Mentira É sério? Cadê o por escrito Eu só quero ver Dá o contato dela É sério, falou É verdade? Falou Deixa eu ver no vídeo então Bota aí Reprei Ah, pensei que você ia cair Não Eu já falei com ela pelo atos Sério? É, tem que tudo Cuidadinho, bobinho Ah É Você se atrasou Eu tô sabendo É mesmo Seu pai enrolou Se perdeu Anda devagar É mesmo É, dá o gato É mesmo, a mãe sabe de tudo Eu ia contar aqui pra ela Eu cheguei aqui pra contar pra minha mãe A minha mãe já sabe de tudo A mãe sabe de sempre de tudo É, mãe Ah, mas ele falou que tá top É, deu bronca, mãe Por quê? Que eu não fui de meia Ai, terceiro Tem que ir usar meia Duas semanas de meia Ai, duas semanas É, eu não sabia também Mas tá top Ela falou que tá muito top Ela fez massaginha Ela até ensinou Ah, é? Aham Mas mãe, é o seguinte Eu vou falar uma coisa pra você Eu acho que eu vou visitar os meninos Eu não vou ficar lá Ela pegou minha perna Virou pra lá Pra cá Virou pra lá Ela falou que tá bom Hã? Uma coisa que ela falou Que realmente tá bom mesmo Porque disse que ele ia falar uma coisa tão importante Ele parou Não, 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 não Pera aí, não, não É que... É bom? É que... É que a mãe falou que tá bom É, realmente O que ela falou ali Naquele momento lá Que eu tava... É, que já é bom Ela não acha que... Você não vai precisar amputar É, faz isso Ele falou aí É Né, pai? Ai, Alex Só você Acho que eu tenho algum... Problema, né? Delay? Mas você vai lá Pra achar... É, eu acho que vou mais tarde Aham Vou ficar feliz E eu vou sem meia Não, você vai por meia? Não, eu vou sem Que aí os meninos viram Os meninos não viram aqui ainda Aí quando chegar de noite aqui em casa Eu coloco É que eu tô abuso, hein? É mesmo Ô, vou depilar essa parte de par Da minha perna Que eu acho que tem certeza Todo mundo tá falando Ah, o Leandro tá com a perna depilada Outra perna com o pelo Metade com o pelo Metade sem pelo, ó Tá bonitinho Olha a meia Você não tirou a meia Ah Tá com a meia peluda Tão zoando eu Mano, mas é o seguinte Tô feliz que minha recuperação Tá sendo top Ela falou que o primeiro dia De fisioterapia Eu fiz o que pessoas Não fariam em Tipo, em duas semanas Em duas, três sessões É, isso É, aí tipo Eu fiquei feliz Porque ela pegou minha perna Aí eu consegui levantar Um pesão assim, ó Pra cima O peso já Rondou Aí ela começou A dar um choque na minha perna Vibrar tudo E tipo, estimular O músculo a fazer força Aham Foi top, né? Foi Tá bem desinchado, né? É, ela fez uma massaginha Eu vou ensinar a você Pega lá o creminho Ó, você pega pra cá Pega pra cá Ah, você já pegou Foi você mesmo Não, eu tava deitado lá Pelo que eu entendi É você ver que o chão tava molhada Pegar o outro e jogar no ralo Pega lá o outro e o outro e o outro e a gente vai fazer em dança É, ela que é tipo um rodo Mas bom, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Espero muito que vocês tenham gostado Da minha primeira fisioterapia E como eu falei Se vocês quiserem mais vídeos como esse, mano Já vai deixando muito like Deixa nos comentários Às vezes eu não vou gravar um vídeo específico disso Eu vou gravar como se fosse um vlog Se vocês quiserem que eu gravo Eu gravo Se vocês não quiserem Aí eu vou até lá sem câmera Às vezes é Eu não tiro a privacidade da moça Eu não preciso ficar carregando essa câmera Que é pesada pra caramba Então só se vocês quiserem mesmo Eu vou gravar, demorou? Então é isso Valeu, falou Fui Tchau Tchau